Fala galera, beleza? Bom, vou aproveitar esse vídeo hoje pra te falar uma das coisas que a gente mais recebe de perguntas aqui que é qual é a maior dica pra gente conseguir o visto americano de turismo, tá? Eu vou te contar tudo tintim por tintim e vou te dar o segredo maior quem tem isso consegue o visto americano, beleza? Depois da vinheta. Bom, vamos lá gente. A gente sabe que o visto americano é um visto difícil, tá? Qualquer que seja ele, qualquer que seja a classe dele. Entendam, o visto americano existe mais de 150 tipos de visto, tá? Na viagem Slupin a gente faz somente de turismo, tá? E é isso que a gente trata aqui nesse canal. Aliás, se você não tá inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, tá? E por favor, deixa um like nesse vídeo. Sabe por que eu tô falando por favor? Porque a métrica mais importante do YouTube agora é o like. Então, quanto mais like o vídeo ganha, mais longe esse vídeo vai e o YouTube entende que as pessoas estão gostando, tá? Obviamente, se você quiser deixar algum comentário, qualquer tipo de coisa nesse sentido, eu te agradeço, tá legal? Então, voltando a falar aqui. A gente sabe que o visto americano é um dos vistos mais difíceis do mundo, né? Sobretudo o visto de turismo, tá? Tem vários outros lugares aí que não tem tanta exigência. E existem países que usam o visto americano como parâmetro, né? Eles pensam assim, cara, se esse cara tem o visto americano, então a gente vai ceder o visto pra ele. Isso acontece direto, tá? Vou te dar um exemplo aqui, o visto canadense. O visto canadense, se você não tiver o visto americano, ele é um processo longo e chato. Mas se você tiver o visto americano, você vai entrar na internet, vai fazer o teu e por 14 dólares você vai entrar tranquilamente, tá? Então, existem essas diferenças aí absurdas. Então, o visto americano é de fato um visto muito importante, né? Pra você que quer viajar não só pros Estados Unidos, mas por outros lugares. Bom, quando a gente vai tirar o visto americano de turismo, existem dois aspectos que são muito importantes, né? O que eu tô falando aqui, não sou eu, Bruno, que tô falando. O que eu tô falando aqui é as regras do consulado americano. Então, o que o consulado pede? São dois aspectos importantes. O primeiro é o financeiro, tá? Você precisa ter a parte financeira ok. O que quer dizer a parte financeira ok? Se caso seja solicitado, não é sempre, tá? Não é regra. Você precisa mostrar que você está apto a pagar pela sua viagem. Como é que você vai provar isso? Através de extrato, através de contra-cheque, olerite, né? Mas é raro, tá? Acontece, mas é algo raro. Esse é o primeiro aspecto. E aí, a gente vai cair numa situação onde muitos de vocês que estão vendo esse vídeo aqui, muitos de vocês que estão tentando aplicar o visto, muitos de vocês já tomaram negativo, devem estar pensando assim, cara, mas eu vejo muita gente que declarou que ganhava 10 mil, 20 mil e não conseguiu visto. Óbvio. Dinheiro não é o mais importante pra tirar o visto de turismo, tá? Não confunda com o F1. O F1 é o visto estudante. O visto estudante, se você mostrar que você tem dinheiro pra ficar o tempo que você quer estudar nos Estados Unidos, ok, você consegue. Não é o caso do visto de turismo. Qual é a preocupação do consulado americano em relação ao visto de turismo? É que você não vá virar imigrante lá, tá? Com o visto de turismo, que é a estratégia de muita gente. Então, o maior medo do consulado americano é que você largue o que você tem no Brasil e vire imigrante, ilegal. Então, uma coisa que é considerada muito importante é o vínculo com o Brasil. Esse é o pulo do gato, tá? Se você tiver vínculos com o Brasil, o teu visto americano de turismo está garantido, tá? Então, o que o consulado pensa como visto, como vínculo? Apartamento no seu nome, casa no seu nome, carro, moto, terreno. Se você tem uma empresa registrada e com funcionários registrados. Se você é universitário no meio do curso, tá? Isso são coisas que segundo o consulado. Por que eu tô frisando segundo o consulado? Porque a gente sabe que no mundo real não é assim, né? A gente sabe que tem muita gente que tinha empresa, que tinha casa, e tinha carro que simplesmente foi embora, tá? Isso não é algo que segure alguém no Brasil. Mas é uma das maneiras muito importantes que o consulado tem de tentar meio que garantir que esse cara tem o perfil de que ele não vai embora, tá? Eu não falei, mas funcionários públicos e militares também. É um vínculo super importante. Então, aí você deve estar pensando assim, ah, mas eu tenho casa, carro, meu nome foi negado. Além de tudo isso, gente, além de tudo isso que eu tô falando, existe o cálculo, a vontade e as regras do consulado, que tem gente que não sabe, a gente nunca vai saber. Porque tem gente que obedece a todos os parâmetros e é negado, tá? Por quê? Porque o agente consular olhou pra você ali na hora e ele achou que você tá escondendo alguma coisa. Ou que você tá mentindo, ou que você tá com segundas intenções, tá? Então, entenda que quem define é o agente consular, tá? É claro que a nossa assessoria consular na nossa agência, a gente faz, a gente se acerta por todos os lados. E não é à toa que a gente tem 100% de aprovação até hoje, tá? Porque nós cercamos por todas as maneiras, todos os lados e muito difícil de o cara conseguir negativo, tá? Então, o que é cercar por todos os lados? Se você diz que tem uma empresa, você tem que estar registrado. Se você não tem funcionário registrado, nem diz que você é empresário, então você vai tomar negativo, tá? Se você é autônomo, mas não tem nenhum registro, a gente te orienta em como fazer isso. Você precisa ter um MEI, você precisa ter uma EIRELI, você precisa ter um ME. Se não, não dá pra chegar num consulado e falar assim, não, eu sou empresário, meu dinheiro vem de... Ah, vem, vende o que eu vendo. Mas como é que você prova que você vende, que você não tá fazendo isso de uma forma ilícita? Só mostrar no papel. Se não mostrar papel, não existe, tá? Além de outras coisas, né, gente? A entrevista ensina a sua documentação. A tua linguagem corporal diz tudo, né? Se tem alguém que é treinado em linguagem corporal, são os agentes consulares. Imagina, ele, de 8 às 7 da noite, ele fica ali recebendo pessoas organizando documentos, e se tem uma coisa que ele sabe é ler a expressão corporal das pessoas. A pessoa chega ali com medo, acuada. Ele vai pensar o quê? Essa pessoa tá escondendo alguma coisa. Essa pessoa tá querendo me dizer algo que ela não é, que ela não existe, tá? Então, essa postura também é uma orientação nossa. Enfim, nós não somos... Como é que chamam? Às vezes as pessoas falam... Como é que chama? Do DETRAN? Despachantes. Nós não somos despachantes de visto. Não é isso. A gente faz uma assessoria consular. A assessoria, ela vai desde o passaporte até a entrevista. Passando por treinamento, entrevista simulada e etc. Tá? Então, esteja pronto pra fazer a sua entrevista. Fique ligado no vínculo com o Brasil. Isso é o mais importante, tá? Então, fica ligado nisso. Se tiver alguma dúvida, escreve aqui nos comentários. Chama a gente nas nossas redes sociais. Em todas as nossas redes sociais, nós somos Viagens Looping, tá? Se você ainda não tá inscrito no nosso canal, se inscreva. Por favor, deixa um like. E queria te agradecer muito se você ficou até aqui no vídeo, tá? Se você acha que tem alguém querendo aplicar o visto, ou tá com dúvidas, encaminhe esse vídeo pra ele. Também ajuda a gente. E é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like aí e vamos em frente. Beleza? Até a próxima.